Abertura É, Ladi Vamos, Gastrol Juta pro bato, Peck Lá, Gastrol, lá, Gastrol Abertura 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 Falando diretamente no campo da Vila Manchete, onde acontece o festival do Raça Ruim. Veja bem, vocês participaram desse festival, entendeu, dentro da categoria Master. Eu percebi que o time de vocês tem um entrosamento. Há muito tempo, vocês jogam juntos? É, esse time já tem alguns anos já. Já tem meio século, tem esse time já. Vem mudando, vem mudando o elenco, mas a gente tá sempre a rapaziada junto aí. O fato do campo, vamos supor, estar um pouco cheio de lama prejudicou o rendimento técnico de ambas equipes. Mas vocês já foram atrás, buscaram empate e chegaram a ser vencedores dos pênaltis? Foi, graças a Deus conseguimos ver a vitória pelos pênaltis. A gente fica muito glorificado isso daí. Valeu o empenho de todo mundo, né? E você quer oferecer essa vitória pra quem? Ah, todo, o grupo todo. Ok, veja bem, além dos veteranos, vocês tem um time extra? Tem o extra que vai jogar agora, o Raça Ruim. Ah, o Raça Ruim. Que disputa a Copa Kaiser. Ah, ok garoto, boa sorte. Obrigado, valeu. A paz é a nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Inflamado, hein? Deixa eu chegar, deixa eu chegar. Com licença, com licença, com licença. Que lindo, Raça. Tô com uma nova aqui, hein? É. Dá microfone aí. Coisa linda, muito prazer. Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você. Coisa linda, muito prazer. Hoje você vai ser minha, esse corpo me pertence, eu vou pegar você. Eu cheguei chegando, tô cheio de rima, na boca do povo, em qualquer esquina. Não faz isso não, neguinha, que eu me perco todo. Meu pandeiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco. Louco pra te ver mexer e descer até o chão. Abre a roda pra geral, bate na palma da mão. Já dançaram funk aí, agora é a minha vez. Com surdo, cuica, tamborim, repique, eu vou pegar você. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se amarrar. Eu sou o samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim. Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha e esse corpo me pertence, eu vou pegar você Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha e esse corpo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima, na boca do povo, em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha, eu me perco todo E meu pandeiro quebra, meu cavalo chora e eu fico louco Louco pra te ver mexer e descer até o chão Abre a roda pra geral, bate na palma da mão Já dançaram funk aí, agora é